Carolina Faria Nunes, de 32 anos, aparece nestas imagens gravadas por celular, saindo da loja acompanhada dos militares. Bem vestida, a mulher, que se identificou como funcionária pública, não levantou suspeitas quando deixou o local, levando na sacola 12 peças de roupas, entre elas blusas, camisetas, blazers e vestidos. O furto aconteceu na feira-shop da Praça 7, no centro de Belo Horizonte. A dona do estande assaltado, que não quis mostrar o rosto, contou que percebeu o crime pouco depois que Carolina foi embora. Aí separou algumas mercadorias, experimentou e depois ela me entregou as mercadorias que ela ia levar, pediu para estar passando o cartão dela, só o cartão dela não foi aprovado e ela pediu para estar separando as peças que ela ia buscar mais tarde. E eu senti falta de algumas peças, né, que ela tinha experimentado e não me entregou. Quando ela voltou, eu pedi ela para estar me entregando as peças que ela pegou e ela discutiu comigo. Como a suspeita negou que estava com as peças e se recusou a abrir a sacola, a comerciante chamou a polícia. A presença policial teve que abrir e foi constatado o furto, 12 peças do vestuário feminino. A suspeita, que não tem passagem pela polícia, alegou que cometeu crime porque estava estressada e sob efeito de medicamentos. Já a dona da loja afirmou que essa não foi a primeira vez que tem o estande furtado. Tem um mês que me assaltaram lá, levaram meu celular e é direto. Direto a gente tem que ficar com o olho vivo porque direto levam roupas nas lojas da gente lá.